Olha só, eu tô de saco cheio da gracinha de vocês. Acabou, eu não tô mandando mensagem pra ninguém. Agora, eu vi e denunciei mesmo o que você falou. Você não tem respeito por ninguém. Vai pra casa do caralho, sua nojenta. Você e essa corginha toda aí que você chama de família. Porque pra mim, já deu. Já deu. Não tem ninguém aí como da minha família, não. Tá? Você tem que aprender a respeitar as pessoas. Enquanto você não arrumou confusão com alguém, você não sossegou. Tá? Vai se tratar, sua doida, maluca. Não tem lugar no hospício aí em Vila Velha, não? Arruma um por aqui. Por aqui tem hospício sobrando. Tá? Sua doida. Já deu, já encheu o saco. Quem mostrou pra Valdirane fui eu mesmo. Muita falta de respeito. Você quis arrumar briga comigo no Facebook. Depois não conseguiu, foi pro lado da Valdirane. Aí botar... O que você botou aí? Quem é? Quem é que anda fazendo trisal? Será que é a Valdirane mesmo? Hein? Seu maridinho bem que quis fazer trisal com Valdirane, comigo. Só que você nunca acreditou, não. Porque eu era uma gorda horrorosa, né, irmã? Seu marido não quer querer fazer nada com uma gorda horrorosa. Mas já deu, já deu. E quem tá defendendo, achando que ela está certa, vai pra casa do caralho junto com ela. Já deu, já deu.